Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje iremos falar um pouco sobre a história de Rogério Cardoso, mas antes não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Isto nos ajudará a crescer. Gratidão. Rogério Cardoso Furtado, mais conhecido como Rogério Cardoso, nasceu na cidade de Mococa, no interior de São Paulo, no dia 7 de março de 1937. Ele foi ator, comediante e compositor brasileiro. Rogério Cardoso começou a sua carreira em 1952 no rádio, atuando como contrarregra. Antes disso, começou a estudar odontologia, mas interrompeu os estudos para seguir na carreira artística. Estreou em 1958 no teatro e, ao todo, chegou a fazer mais de 40 peças. A carreira televisiva de Rogério Cardoso teve início em 1963, na TV Excélsio, onde participou dos programas humorísticos A Cidade Se Diverte, Moacir Franco Show e Times Square. Na Record fez a Praça da Alegria. É também lembrado por, na década de 1970, ter estrelado um comercial cômico da Volkswagen Variante. Rogério Cardoso formou-se em Direito em 1983 e seguiu fazendo comédia, principalmente na televisão. Com seus personagens, sempre cômicos e marcantes, conseguiu conquistar o gosto do público. Entre eles, se destacou como estudante Rolando Lero, do programa Escolinha do Professor Raimundo, liderado por Chico Anísio na Rede Globo. Outro grande sucesso de Rogério Cardoso foi O Salgadinho, na telenovela Explode Coração. Apesar da longa carreira na televisão e no teatro, Rogério Cardoso só veio atuar no cinema no final da década de 1990. Entre os filmes que atuou, fez o papel do Padre João, em O Alto da Compadecida, grande sucesso do cinema brasileiro. No início dos anos 2000, atuava ao lado da atriz Nair Belo, no programa Zorra Total, onde interpretava o personagem Epitáfio. E aparecia toda semana na TV, com o personagem Seu Flor, no programa Grande Família, um dos mais tradicionais da Rede Globo. Estes foram seus últimos trabalhos na televisão. Rogério Cardoso faleceu na manhã do dia 24 de julho de 2003, em sua casa no bairro de Copacalana, no Rio de Janeiro, aos 66 anos de idade. Ele teria sofrido um infarto fulminante. Por coincidência, ele faleceu numa quinta-feira, mesmo dia em que era exibido o seriado A Grande Família, onde fazia o seu flor. Em homenagem a Rogério Cardoso, o programa reprisou no dia o episódio em que Rogério Cardoso se destacou. Rogério Cardoso foi enterrado no cemitério municipal de sua cidade natal, Mococa, no interior de São Paulo.